Olá pessoal, estamos aqui já abrindo o mês de agosto, o primeiro semestre voou e se as coisas continuarem nesse ritmo, acho que o segundo semestre vai nessa mesma toada. Então, estamos aqui com o céu da semana de 4 a 10 de agosto. A semana abre com a lua nova, no domingo, dia 4, a 12 graus de leão. Seus efeitos cobrem todo o mês de agosto até o dia 2 de setembro, quando inicia um novo ciclo de lua nova. A quadratura Júpiter-Saturno, o ciclo mais importante do segundo semestre, o ciclo vilãozinho do segundo semestre, está em destaque no mapa dessa lua nova, anunciando que crescer, expandir, custa mais esforço e mais dinheiro. Vamos ficar naquele dilema entre crescer ou encolher. Esse é o dilema proposto por essa temporada de Júpiter-Saturno. Vênus entrando no signo de Virgem, também no mesmo domingo, junto com a lua nova, permanece nesse signo até 29 de agosto, praticamente todo o mês de agosto, e reforça uma tendência diminutiva para a economia. Portanto, o alerta é economia no diminutivo, pequenos negócios e pequenos lucros. Mercúrio retrograda a partir do dia 5, na segunda-feira, e permanece nesse ciclo até dia 28 de agosto, quer dizer, uma grande parte do mês, e comanda os transtornos nas áreas de comunicação, transportes, deslocamentos e, principalmente, equipamentos. Sol e Júpiter, numa ligação super positiva, são o ponto alto e iluminam a semana com ótimas vibrações. Na quinta, Mercúrio, numa conversa muito bacana, muito harmônica com Vênus, fecha bons negócios e acerta os ponteiros nos relacionamentos. Para você não perder nenhuma dessas dicas e orientações que eu trago para vocês toda semana, nessa edição do Céu da Semana, que cobra o período de domingo, abrindo a semana, até o outro sábado, você precisa se inscrever no meu canal e ativar o sininho para receber as notificações que está rolando vídeo novo. E, durante a semana, rola um monte de vídeo novo. Não perca essas dicas, essa tradução que eu faço do Céu para o nosso dia a dia. Se inscreva no meu canal e ative o sininho.